Música Olá meus amigos, vídeo iniciado então vem comigo Hoje mostrarei como instalar o sistema Android numa máquina virtual Quem acompanha meus vídeos já deve ter percebido que eu gosto de usar o VMware para virtualização Mas nesse caso farei com o VirtualBox Pois eu, o Rei, não conseguiu fazer com o VMware Aí você me pergunta Rei, mas pra que virtualizar o Android? E eu humildemente respondo Você não precisa ter um ou mais celulares para efetuar seus testes no Android Só precisa virtualizar o sistema Ou caso queira, pode usar de outras formas pessoais, até mesmo para jogos Então pulando a parte de instalação do VirtualBox, que não tem nenhum segredo Vamos fazer o download da ISO do Android Então basta acessar aqui, este link aqui Pode ficar tranquilo que é confiável, selo de garantia do Rei Vamos acessar aqui a área de download E aqui, aqui temos a versão 6 As outras aqui são mais antigas, até porque aqui do lado de direito tem a data Então beleza Eu já tenho aqui baixado no meu PC as duas versões Tem RPM e tem ISO Então vocês vão baixar ISO Tem essa aqui e tem essa aqui que é 64 bits Clicou em Build, vai abrir o Nova Early Então é só clicar aqui na versão que você deseja Por exemplo aqui, 64 bits ou 32 bits Só clicar em Download O download é inicializado Como eu já baixei, vou cancelar aqui E vou pular direto para o início da instalação Então com o VirtualBox aberto Vamos clicar aqui em Novo para criar uma nova máquina virtual Vou dar o nome de Android O tipo vai ser o Linux A versão Outro Linux 64 bits Aí depende de qual Android você baixou Eu baixei 64 bits Vou prosseguir com essa versão Próximo Memória Vou colocar pelo menos 2 GB Caso você queira pode colocar mais Mas eu recomendo aí pelo menos isso aí Avançar disco virtual Vamos manter tudo padrão A não ser que você queira aumentar o tamanho Mas pode manter isso aí mesmo 8 GB Criar Beleza, máquina criada Vamos mexer nas configurações dela Eu vou alterar as configurações da máquina Para uma melhor performance Não sendo totalmente necessário essas alterações Faça do seu gosto e de acordo com o seu hardware Então sistema Aqui memória já está 2 GB O processador vou deixar com 2 núcleos de processamento Memória de vídeo Aqui vou deixar no máximo E aqui armazenamento Aqui onde está vazio É onde a gente vai colocar Para dar o boot Pela ISO Então selecionar arquivo O meu está aqui no C2 pontos Que é o 64 bits Ok Só dar ok Salvando as configurações Feito tudo ajustado Vamos inicializar Aqui a inicialização do Android Você pode usá-lo como Live CD Ou instalar no disco Então vamos selecionar essa opção aqui Para instalar no disco Aqui ó Vamos selecionar a primeira opção Criar ou modificar partições Selecionar não Para não usar a opção GPT Agora caímos no particionamento de disco Vamos selecionar New Movo Para criar uma nova partição Que será primária Tamanho total Beleza Agora aqui ó Vamos selecionar a opção Que já está selecionada Que é para deixar essa partição Como bootável Olha lá Pode ver que a flag já foi marcada Como boot Então vamos com a setinha Até o final aqui E vamos selecionar Write Write Que é para escrever as mudanças em disco Yes Enter Finalizado Vamos sair Kit Legal Aí ó Partição criada SDA1 Então vamos selecioná-la Para fazer a seleção do Android Ok O formato IXT4 Ok E aqui para fazer a formatação Yes Yes Para instalar o group Yes Para instalar o group Novamente Pronto Instalação já finalizada Vamos clicar aqui em dispositivo Discos Vamos remover o disco do drive virtual Forçar a desmontagem E agora é só dar o reboot Ok Agora a máquina virtual já vai inicializar direto Através do Do HD Do disco virtual Android mesmo E o Android já vai começar a inicializar Feito Ó Clica na tela Só para aparecer a setinha Mas a gente vai ter que alterar aqui ó Entrada Desmarcar aqui a integração de mouse Beleza Agora clicou na tela aqui ó Agora Tudo funcionando Avançar Reduce Wi-Fi Pode pular Ele não vai pegar né Mas a máquina virtual O sistema Android vai detectar Vai funcionar a internet Como se estivesse conectado via cabo mesmo Então pode pular essa opção aí de Wi-Fi Vou pular essa opção aqui Também não vou fazer login Caso você queira pode fazer Ajustar o horário Nome Adicionar conta Agora não Beleza Instalação finalizada Android configurado Já inicializado Aí eu posso acessar aqui ó Mexer como se fosse um tablet né Configuração Sobre Aqui ó Modelo VirtualBox Versão do Android 6.0.1 Versão do Kernel Atualizações do sistema Última verificação De atualização Já foi feita hoje mesmo O que mais? Memória Aqui usando praticamente 1GB Eu instalei 2GB de memória Armazenamento Lá de 8GB Tô usando só 1 Quase 2GB só Só pra instalação do sistema Vou testar a internet Olha aí Como podem ver a internet também funcionando perfeitamente Então é isso O vídeo de hoje é isso Espero que tenham gostado Aproveitem isso daí É uma grande utilidade E até o próximo vídeo Um beijo do rei E aí E aí E aí